Boa tarde, família do YouTube, tudo bem com vocês? Último sábado do mês, tradicionalmente, nosso canal do YouTube que apoia o projeto Mais Amor SP vem para as ruas de São Paulo distribuir refeições, água, roupas olha só quanta gente, pessoal, deixa eu tentar dar o zoom aqui, não deixa mas olha só, tem muita gente, tem empresários que nos apoiam também com caminhão, aí cede caminhão para a gente tem mais de 150 pessoas aqui e hoje, infelizmente, esse mês aqui não deu para trazer muita coisa eu estou com 130 refeições aqui, com certeza vai faltar mas independente disso, eu quero agradecer cada um de vocês que apoiam esse projeto aqui do nosso canal do YouTube se você ainda não apoia, se tornando membro do canal e na contramão aí, na contrapartida, o que acontece? você se torna membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, aulas, cursos que estão dentro do canal do YouTube exclusivo para membros e se você não quiser se tornar membro também, não tem problema só o fato de você assistir o nosso vídeo, ele está sendo monetizado e essa monetização, o nosso canal, melhor dizendo, reverte para esse projeto Mais Amor SP tá bom? Ah Marcelo, você está fazendo isso para aparecer, né? você quer se aparecer? não fazendo isso para pedir a sua ajuda e para despertar em você aí na cidade, no bairro onde você mora a fazer a mesma coisa que a gente faz aqui em São Paulo faz isso por alguém, ajude o próximo tem muita gente precisando de ajuda além da refeição daqui a pouquinho, a gente reúne esse pessoal faz uma oração, bate um papo com eles abraça enfim, a gente traz o que a rua não oferece beijo no teu coração, fica com Deus e obrigado pela confiança até mais